Antes de Cristo foi a destruição do primeiro templo Os Nabucodonos Eu chamo ele Nabucodonos, é mais fácil Da Babilônia, ele veio, destruiu em 586 a.C. o primeiro templo, o templo de Salomão Aí o povo de Israel ficou durante 70 anos, ficou na Babilônia Depois quem foi ao imperador foram os pérsios Todo o livro da Esther, o livro de Esther nessa época da Pérsia Depois de 70 anos, veio aqui Ezra e Neemias Que Koresh, que é o Pérsio, declarou que todos os povos voltam para os estados deles, para a terra deles E ele deu até a todos os tesouros que foram roubados Ok? Da Babilônia ele deu Então, no início veio Zubravel e veio Sadoc, a família de Sadoc Todos esses voltaram e junto com Neemias Ezra, desculpe, depois veio Neemias Eles construíram o segundo templo Depois disso veio a invasão dos helenistas, que são os gregos Os gregos entraram aqui com Alexander Mogdão Ok? Alexander Mogdão, ele conquistou aqui Israel Por causa que Israel sempre foi uma ponte para o Egito para a Mesopotâmia Da África para a Europa, até hoje Ok? Ele ficou aqui, os gregos Nessa época aqui, os gregos queriam fazer todo o império helenista E tudo estava ótimo, os judeus também começaram a falar grego Começaram a se vestir que nem gregos Estava tudo bom, até eles começaram a impedir duas coisas O circuncisão e a leitura da Torá Quando eu falo Torá, eu não falo Bíblia Torá são os cinco livros do Pentateucus Ok? A Bíblia está dividida em três partes Torá, profetas e livros Ok? Então, a Torá é onde está escrito todos os mandamentos Todos os 613 mandamentos São os livros São os livros Ok? Quando eu falo Pentateucus É a Torá A Torá que foi recebida no Monte Sinai Que durante quarenta dias e quarenta noites Moisés recebeu a escritura de Deus Tá bom? Ok Então, eles impediram Uma das deveres do judeu é ler na Torá E saber todas as leituras Todas as leis Eles impediram a leitura do Pentateucus E uma das ordens que está escrito pela Torá É a circuncisão Outra coisa que eles fizeram Eles obrigaram os judeus a sacrificar porcos no templo E pro líder grego E aí que estourou a revolução dos judeus contra os gregos Que eram os macabeus A família Avihu De Matitiao Os filhos Que um deles era Judá O Judá foi o comandante E eles ganharam as guerras contra os gregos Eles fizeram oito batalhas Ok? Na terceira batalha eles entraram no templo E purificaram o templo Encontraram um pouquinho, um potinho pequenininho de azeite Que durou oito dias Por isso existe um candelabro de nove braços Que esses nove braços Acenderam durante oito dias O candelabro do templo Que são sete braços Ok? Não, não, não Por favor Isso aqui já é tradução Estou falando agora história Depois a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Que é importante isso Sobre os sete Por que sete? Ok? Mas vamos só Então Essa é sobre a história Tá bom? Nessa época Desde o ano 140 até 63 Antes de Cristo Estava aqui Estava aqui esse povo Ok? Que estava a família do Hasmonai E essa família Hasmonai conquistaram as terras quase que nem David conquistou toda a terra prometida Ok? E eles conquistaram também Edoméa E eles converteram os Edoméus para serem receberem o judaísmo Assim a família de Herodes ficou judeu Mas Herodes não foi recebido pelos judeus como judeu Então eles chamavam ele Eles chamavam ele o escravo Edoméu Ok? Quando teve a invasão Os romanos 63 antes de Cristo Ok? Eles pegaram a família de Herodes O avô E eles fizeram ele como governador Por causa que eles ajudaram a família de Herodes O bisavô e depois o pai Ajudaram os romanos a entrarem e conquistar a Judéia E eles ficaram dono ou responsável ao tesouro da Judéia Os romanos dividiram o império que nem todos fazem em províncias E aqui Judéia fazia parte da província Assíria Que hoje é Assíria Judéia e Felisteia Lembra o nome? Felisteia que é os Felisteus Que eles sempre moravam na beira do mar Mas eles tinham acabado da história da humanidade Quando teve a invasão da Babilônia 600 anos atrás Ok? Mas ficaram ainda continuando o nome do lugar Da região Então aqui a província se chamava Assíria Judéia Felisteia E aí E aí